Fala galera, Martins da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste, bem, lembrando galera que o vídeo de ontem se você não assistiu tá aqui na descrição do vídeo, bem, então corre lá assistir, Platinovski. Galera, eu acabei encontrando essa basezinha aqui, tropa, uns caras que tava um farpando com o outro ali na rodada de guerra, né, tropa, eu acabei encontrando a base de um deles, né, tropa, eles não tavam farpando comigo, mas tavam farpando um com o outro, né, tropa, eu pensei, vá, já que eles tão se farpando, de certo tem loot, né, tropa, já que tem loot, eu vou fazer o que, bem? Eu vou falar pra ele, Platinovski, abamba! Acabaram dando bobeira, né, tropa, e eles vão farpando com, ah, tá de ferro por dentro, tropa, é, eles farpando um com o outro, né, galera, foram falando que um tem mais loot que o outro, e isso e aquilo, né, tropa, que um ia ficar com a medalha, o outro também ia, não sei o que, e blá, 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 abamba! E aí, né, Platinovski, já sabe, né, bem, enquanto eles tão lá discutindo, eu tô aqui abrindo, né, Platinovski, né, eles discutem, o alfa abre, abamba! Então é isso, os Platinovski ficam discutindo, e o alfa fica abrindo, né, bem, abrindo a base do Platinovski no meio, eu tinha trazido aqui um, um espinho, né, tropa, colocar aqui uma ideia que o Platinovski colocou aí no, no, no comentário, né, bem, só que não foi ideia muito boa não, viu, Platinovski? Gostei que você falou da ideia de colocar, é, o spin na minha base aqui, né, eu comprei pra vocês nos outros vídeos lá da tropa, não tem como colocar spin aqui dentro, no caso, no bunker, onde fica a minha base, o, o loot de hide, porque senão ele fica em cima da cama, né, tropa, eu nasço na cama já morrendo, né, e não dá tempo nem de pegar o, as bombas ali, aquelas coisas, então ela acaba não dando certo, de qualquer forma, a forma mais fácil é se matar na bomba mesmo, e é fácil, né, galera, não, não muda nada, só ajuda, né, não atrapalha em nada. É só você colocar as bombas ali, na hora que você vê que tá acabando a bomba, você entra pra frente da bomba ali e se mata, né, o problema é quando buga a bomba, né, tropa, aí você não morre e acaba bugando a bomba e a bomba não conta dano, né, aí você acaba jogando bomba fora, galera, tem uma notícia muito boa pra vocês, tá bom, tropa, a partir de terça-feira, tropa, a partir de terça-feira, galera, eu já começo a postar o vídeo, já começo a fazer live pra vocês, tá, oi, platina, fei, será que é o dono da base, tropa, ou é algum intrometido? Ah, é o dono da base, eu tava tampando aqui, ó, que isso, platinalvo, calma, siriguelo, não precisa pular assim, cinderelo, na verdade não é um siriguelo, é um cinderelo, né, porque tá com roupa feminina, né, bem, e de fada ainda por cima, então é um cinderelo, né, cinderelo. Por que cinderelo, né, tropa, porque é um platina, é uma, é uma platina macho, né, não dá pra entender como é que funciona esse negócio aí, né, tropa, mas é uma platina macho, né, mas enfim, platinalvo, eu lembrei agora, galera, eu não consigo mais esquecer o, desse amigo meu lá que ficava falando mal dos caras que estavam usando roupa de mulher e o cara falando, é, ao mesmo tempo ele tava usando brinco, né, e falando mal, oi, platina, fei, morreu igual bosta? Tá caindo dropzinha agora? Que aí, meu Deus, platina, vem pra fora fabricando bola, o platina vem pra fora fabricando, provavelmente tava fabricando munição, né, tropa? Meu Deus, platinalvo, o que que você tava fazendo? Aí, dois caras de sufur, ó lá, 285, é, provavelmente é todo, ele pegou todo o steel que tava no gabinete, tropa, todo, eu fiz um germanzinho na frente, galera, eu tô guardando o loot ali, tá, eu não preciso ir lá na base, esse tipo de coisa. Opa, tem mais loot aqui, ó. Ah, galera, o teto aqui tá quebrando, ó, vou tentar dar um goig deep nele aqui, tropa, porque ele é bem ruimzinho de PVP, aqui, ó, o teto tá quase quebrando, se ele não aparecer aqui, tropa, vou terminar, vou terminar de quebrar esse teto aqui, ó, o gabinete, provavelmente, ele vai tá bem no meio, galera, dentro do roof, igual tá aqui na parte de cima, ó, então, pra mim, vai dar o gabinete, vai ser meio difícil, né, tropa, com o cara online, assim, com bomba óleo. Beleza? É, então, galera, como eu tava falando pra você, tá, tropa, a partir de terça-feira, tropa, vai começar as lives aí, tá bom, as primeiras lives, ó, vai, vai, eu tentei, 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 tentei. Meu Deus do céu, eu tô falando que ele é bem ruimzinho, ó, de uso ainda acaba morrendo, coitado. Agora eu vou pegar o uso dele, tropa, pra vocês ver que não é que não é a arma, é porque o cara, eu não sei se ele tá meio travado, tropa, coitado, ele deve tá meio lagado, tá vendo, não dá, não é arma não, é ele mesmo, mas ele deve tá lagado, tropa, porque ele tá bem lento, assim. Ele tá no meio dormindo também, né? É, pô, dá duas uma Ou ele dormiu de... Ficou muito tempo acordado e acordou agora, né, tropa? Ele tá meio zonzo ainda Ou ele realmente é ruimzinho mesmo Acostumado com talento, né, droga? Aí tem liberação, liberação, liberação Boa, só abre mais uma porta Só mais uma porta já era, velho Agora ele não vai abrir a porta não, tropa Vou dar liberação aqui dentro, vou guardar essa usa Aí o luxo tá aqui, galera, ó É, vou guardar essa usa aqui, tropa Vou dar liberação Aí perdi só a munição de doze mesmo, o ferro ali Vai, Platina! Ei! Oxi, nunca eu tô dando Que isso, galera? Nossa, até o servidor BR agora não tá contando dano Ô, meu Deus do céu Ouviu num comentário, acho que ontem, o Platina falando Alfa, agora o meu servidor tá contando dano Todo o servidor tá contando dano, né? Aí Me matando a bomba aqui de propósito, viu, Platina? Não foi platinagem não, tá? É, então eu peguei com o Rindra aí No servidor moda, né, tropa? Pra poder fazer o tempo, né? Porque nem se contava Se tava contando dano, né, galera? Se eles tivessem arrumado isso Ah, bom! Eu já ia correndo abrir o servidor pra vocês, né, Platina? Pra gente jogar Aqueles campeonatosinho top, né, galera? Ah, bam! Só que entrei no servidor moda, né, tropa? Não conta dano nenhum Tá na mesma bosta Não sei por que que o Platina falou isso Ah, bam! E o pior de tudo, né, galera? Agora nem servidor BR Ó, galera, a bomba bugou Tá vendo, ó? O que que eu vou falar pra vocês, tropa? Agora até que eu vou lá na base Fabrico a bomba Aí o cara volta aqui Agora ele tá com tempo de cama Mas eu também tô com tempo de dar liberação, né? Não consegui me matar na bomba Porque, na verdade, não me matei na bomba Porque pra mim ia quebrar, né, galera? Porque eu contei as bombas certinhas Sem bomba óleo E ainda eu coloquei uma a mais, né, tropa? Ó, o Platina xingando lá já, galera Eu vou ir pra o loot Aí, já trancou aqui, ó Platina safado Ai, caramba Mas foi esperto, né, galera? Pelo menos tampou, né? Geralmente a galera toma Toma o famoso raid Mas não tampa a base, né? Fica ali tomando raid E tá querendo trocar PVP Olha o combustível, bem Galera, eu vou deixar um prejuízo insano pra ele aqui, ó Ele vai ficar muito brabo comigo, galera Porque eu tô quebrando esse refinador Ele vai ficar muito brabo com o Alfa Eu ainda vou tentar dar mais um going deep nele aqui, tropa Ah, as forjas aqui, ó Ah, galera, lembrando As forjas deles, tropa Eu já tinha quebrado antes, tá, galera? Eu não gravei pra vocês Porque tava de noite, tropa Na verdade, eu pensei que tava gravando E na verdade, não tava, né? Quando eu coloquei pra gravar Vai, Platina Tei Para aí, Platina Fica parado, Platina safado Tei Aí, ó É, eu já tinha vindo aqui antes, tropa Pra mim, eu tava gravando, né? É o que eu coloquei pra gravar Que eu pensei que tava gravando Na verdade, eu tinha colocado já pra gravar antes E aí, quando eu apertei Olha isso, galera O tanto de loot que ainda Meu Deus do céu, Platina Aí, quando eu coloquei pra gravar Na minha cabeça, né, tropa Eu tava colocando pra gravar E na verdade, eu tava colocando Pra cancelar a gravação, né? E aí, eu vim aqui Hidei Peguei toda Tava de pedra ali em cima antes Em volta tava de ferro Mas em cima tava de pedra, tropa Eu vim aqui e peguei Todo o luxo da forja dele, galera Deu mais ou menos aí Em torno Eu tinha mais ela de ferro, né, tropa Tinha mais ou menos uns 25 ou 30k de ferro De surfor mesmo Tinha acho que 8 ou 10k só E aí, ferro tinha bastante Era bastante aí Madeira, então Meu amigo, Jocanabra Eu saí da base do Platinha Cheio de madeira Platinha A madeirinha, meu Tá cheio de ferro aqui de novo Esses ferros Pode ficar pra você, Platinovich Pode guardar esses ferros pra você, bem O Alpha não precisa de mais ferro Nem madeira, Platinovich Já Não vou, tô cheio não, Platinovich Vou levar ali pro Fazer o jarvanzinho ali, galera Que eu falei pra vocês Já fiz um ali na frente Só que vou fazer outro aqui, tropa Porque agora esse daqui Vou colocar pra ferro também, né Aproveitar que já vem ferro junto Aí eu vou colocar o papá ferro já também Beleza Ah, não preciso fabricar a cadeada não, cara Não tem cadeada aqui, ó Então como eu falei pra vocês, né, tropa É, terça-feira aí No vídeo de segunda-feira, galera Eu vou anunciar pra vocês Certinho já No vídeo de amanhã também Nos vídeos pra frente aí Até terça-feira Eu vou anunciar pra vocês, galera O horário da live certinho, tá Mas já tá tudo arrumado já O computador, galera Só se der problema na internet, meu, tropa Mas o computador tá tudo arrumadinho Já o celular tá tudo arrumado E eu vou começar a fazer as lives Pra vocês aí todos os dias, tá, tropa Começando na terça-feira, tá bom De terça até sábado, tá, galera Sexta ou sábado ali Vamos ver Talvez até na sexta não faça ainda, né Porque já sabe, né, Platinovich É sexta-feira Bendito maguinha amarela Coitado, esse Platino é muito ruimzinho, tropa Ô, Platino, coitado Entra no servidorzinho mod, Platinovich Não é feio você ficar ruim de PVP Mas é bom treinar, pro tropa Porque senão você sempre vai ficar perdendo loot Entra no servidor Pior que o servidor mod Não dá nem graça como tá, né, pro Você entra lá e não conta dano E você vê, galera E essa conta aqui Não tem talento nenhum, tropa Zero talento Tem um que é aquele de facão que eu falei Mas é tudo treinamento, galera Como eu falei pra você Como você já sabe, né, tropa Os vídeos até Eu tava fazendo um vídeo meio desanimado, né, tropa Que eu tava fazendo um vídeo mesmo na marra, né, tropa Os vídeos do leste Tava realmente fazendo um vídeo na marra mesmo, né, galera Eu não queria fazer vídeo de leste mesmo Ah, bando Tava fazendo mesmo por causa de você, né, galera Que eu tinha prometido pra vocês Que não deixassem vídeo, né, tropa Pra quem ainda joga leste Só que eu tava fazendo um vídeo desanimado, galera Eu só entrava no servidor Só pra gravar o vídeo e saía Entrava no servidor, gravava o vídeo e saía Só pra não deixar vocês em vídeo mesmo, tropa Mas eu tava jogando realmente bem desanimado, né, tropa E agora eu tô voltando a me animar, galera E eu vou começar a postar vídeo pra vocês aí, galera Jogando o servidor do começo ao fim Pegando medalha, né, bem E é solo, né, tropa Pegando medalha solo Solo versus clã, né, tropa Principalmente em servidor padrão, né Servidorzinho padrão vai ser top, viu, galera Baixei o Breastake 5 também, galera No PC Baixei o emulador, no caso, né, galera Baixei já o leste E também, galera, já organizei tudo ali A questão das teclas, o HUD Aqueles negócios, tudo no emulador Já tá tudo preparado Oi, Platinho, onde você vai, bicho? O Platinho tá cego, tropa Eu acho que ele dormiu demais, galera E acordou agora, tropa Ele tá meio zaroio ainda, coitado Ele não deve ser tão ruim assim, não Ele deve ser... Porque ele tá zoado mesmo, tropa A cabeça dele, coitado Ficou muito tempo acordado Com medo de tomar raio Ah, deixou a porta aberta Ah, Platinho, tem Morreu com a bosta Vai, vai, sai da frente Boa, aqui eu já quebro Ah, deixou a outra aberta também Nossa, nem pra ter mais uma aberta, galera Só mais uma Olha a outra aqui Meu explosivo, tropa Galera do céu E eu tô esperando a Trade Zone resetar Pra mim comprar o explosivo, galera Pra começar a fazer explosivo pra amanhã Que vai resetar a Trade Zone Meu Deus, Platinho Muito obrigado, bem Muito obrigado, Platinho Tamo junto, é nóis Deixa eu matar lá o de Platinho aqui, galera Pronto Guardei a roupa de ferro ali também Caramba, nem pra ter o gatinho aqui agora Olha lá, o Platinho A buta Olha o nome dele É o nome do zumbi lá do... Sai da frente, Platinho salvado Sai! Ei Ah, se o Gabriete não tivesse grifado O Gabriete tá bem aqui, tropa E o Gabriete não tivesse grifado, né, tropa Dá pra pegar o loot aqui agora Dá pra pegar o Gabriete, na verdade, né Olha aqui, eu tei morreu igual a bosta Vem pra cá, bem Vem, abre essa outra porta Eu sei que você quer abrir, bem Ele tá abrindo pra mim sair daqui, galera Mas eu não vou sair Eu não vou sair daqui, Platinowski Mas a base dele, galera Ela é bem planejada Porque aqui, ó Ele não sai aqui pelo... Vocês podem ver que ele não vem aqui Pelo lado do Gabriete, ó Opa, ele tá com uma doze diferente agora, hein Você vai surtar um tico com essa doze aí, meu amigo É só uma, bem Tchau, aí, pessoal Ixi, Platinho Esse é muito ruim É a briga de cega agora Onde você vai, Platinowski? Volta aqui Abre a porta de novo, vai Só mais uma Você vai tomar bem na testa, Platinowski Bem no meio do miolo da testa Oi, Platinowski Da mãe, eu errei de coma 25 Nossa, galera Sei de vida Ainda bem que eu tenho uma... Toma, morreu uma bosta Platin Dá o loot, bem Bom, já usei esse seringuinho aqui, galera Não deu pra encher a vida, não Mas deu pra... Boa Vai, Platinowski Morre logo Dá essa doze aqui Desgramado Eu não vou passar aqui, não, Tropa Deixa eu ficar aqui Será que ele pensa que eu tô pro lado de fora? Ah, desbuguei Olha, Platina Sai Sai da briga, Platinowski Você vai morrer, Platinowski Você é muito ruim, Platinowski Você vai morrer Galera, aqui não dá pra atirar, Tropa Porque você tem que sair longe Porque o jogo aparece na frente ali, Tropa Que você tá... Tá... O cano da arma Tá obstruído Alguma coisa assim que aparece na frente, Tropa E aí você não consegue atirar, né Por isso que você fica muito perto da outra pessoa Você não consegue atirar E nem a pessoa consegue atirar, tá Aí você tem que meio que distanciar um pouquinho Bom, galera Pelo jeito aqui Agora ele não vai abrir a porta não Já dei liberação Voltei aqui pra minha base E agora, ó Não tem loot nenhum na minha base, Tropa Já vou chamar aqui o... O gatinho, né, Tropa? E aí assim que eu pegar o gatinho Vou colocar o meu loot de raid Total Todo o meu loot de raid O loot mais importante Vou colocar É... Aqui no gatinho, né, Tropa Dentro do cofre do gatinho E aí, né, Pratinovski Não vai ficar loot nenhum na base, Tropa Então quem raidar aqui Tá lascado, né É zero loot, Tropa Zero Vou pegar aqui o gatinho já logo, Tropa Tava esperando resetar a Trade Zone Que assim que resetar ele já aparece Você vai precisar de 5 mil de peça, tá, galera Lembrando que, Tropa Que esse gatinho que eu tenho aqui Eu comprei lá na loja, tá, galera Eu não comprei aqui no servidor, tá Esse no servidor que você compra aqui Você paga 99 cupons Todo o servidor que você entra, tá Bom, e é isso, galera O vídeo continua amanhã Valeu